Música 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 Que vale um paraíso sem amor Além do horizonte existe um lugar Unido, tranquilo, pra gente se amar Música Que você vem comigo, tudo isso existe um lugar No horizonte esperando o curso de dor Que você vem comigo, tudo isso tem valor Música Que vale um paraíso com amor Além do horizonte existe um lugar Unido, tranquilo, pra gente se amar Música 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 Música